Justino Dinamicopo News, o blog de sucesso. De confiar, tá bandera, de jo amore, tá da suya, no solares, tá da bandera, no noso amor, oh, oh. Se leva brincadeira, vou te tirar de esa capoeira, tá da bandera, no noso amor, oh. Se leva brincadeira, vou te tirar de esa capoeira, oh. Das a bandeira, o nosso amor, oh, oh. Amore, vou te deixar na tua mãe, na tua mãe. Amore, vou te deixar na tua mãe, se leva brincadeira. Amore, vou te deixar na tua mãe, na tua mãe. Amore, vou te deixar na tua mãe, se leva brincadeira. Não te preciso mais, você pra mim já era Não te preciso mais, você pra mim era uma vez Você é revasória Regula-se de mamãe, no meu coração não te merece Vai-te embora, vai-te embora Se levar brincadeira, vou te tirar dessa capoeira Das a bandeira, no nosso amor Se levar brincadeira, vou te tirar dessa capoeira Das a bandeira, no nosso amor Amor, eu vou te deixar na tua mãe Na tua mãe Amor, eu vou te deixar na tua mãe Se levar brincadeira, amor, eu vou te deixar na tua mãe Na tua mãe Amor, eu vou te deixar na tua mãe Se levar brincadeira, amor Amor, eu vou te deixar na tua mãe Amor, eu vou te deixar na tua mãe Amor, eu vou te deixar na tua mãe Na tua mãe Amor, eu vou te deixar na tua mãe Se levar brincadeira, amor Se levar brincadeira, amor Se levar brincadeira, amor Amor, eu vou te deixar na tua mãe Se levar brincadeira, amor Amor, eu vou te deixar na tua mãe 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 Obrigado.